Hoje o nosso vídeo compartilhando experiência, eu vou falar um pouquinho sobre equipamento, não sobre marca, sobre modelo. Algumas pessoas têm perguntado, vou começar a pescar, qual é o equipamento ideal, então vamos tentar ajudar principalmente aqueles pescadores que estão começando e não sabem muito bem o que comprar. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o tipo de pescaria que você vai fazer. Não existe, compra um conjunto que serve para tudo, isso realmente hoje não existe. Pescaria ela é muito, evoluiu bastante, os equipamentos evoluíram muito, então para cada tipo de pescaria, para cada tipo de peixe e às vezes para determinada região você usa um equipamento específico. Então o ideal é você primeiro identificar aquilo que você quer fazer. se você vai pescar mais em pesqueiro, se você vai pescar em rio, se o seu peixe-alvo é determinada espécie. E aí a partir disso, identificando aquilo que você mais vai fazer, você de acordo com a sua situação financeira, você adquire o equipamento para fazer aquele tipo de pescaria. Existem equipamentos que são extremamente caros, existem equipamentos que são extremamente baratos, então eu acho que nas duas pontas, ou você vai gastar muito dinheiro, ou você vai comprar um equipamento que às vezes não vai conseguir te atender. Então procura aí um equipamento de um valor intermediário, mas que realmente caiba no seu bolso. Um pouquinho de experiência que eu tenho pescando, eu posso te dizer que não é o equipamento caro que faz você pegar peixe. Claro que o equipamento que tem mais qualidade, é mais leve, é mais durável, é mais resistente, ele custa um pouco mais caro. Mas você consegue fazer pescarias excelentes, com equipamentos bons, mas que não são assim tão caros. Então hoje o nosso Compartilhando Experiência fala, espero que eu tenha te ajudado um pouquinho a hora que você for escolher e na hora que você for começar as suas pescarias. E o que eu posso te desejar realmente é boa pescaria, sucesso, e à medida que você vai evoluindo na pescaria, você vai procurando outros peixes, você vai adquirindo outros equipamentos. É isso aí, um abraço e até a próxima!